E a treta não parou por aí né gente Aí meu amigo Quando foram pra dentro da Começou o maior bafafá com ele O Breno Mastigando aquele assunto Meu Deus, aquele assunto antigo Que eles estão mastigando desde Da hora do fardo, desde o outro programa E ainda volta Um assunto da vila Que aí a Mari fala Que o Caio tinha falado Que o Breno tinha falado Que eles eram o G20 Que estavam já preparados Pra subir pra mansão E o Caio fala Que o Breno queria formar grupo E eles não quiseram formar grupo E o Breno chega a falar Que queria sim formar um grupo Mas com as pessoas que ele ama E que o Caio abandonou ele Sabe, é o mesmo assunto De sempre É o mesmo assunto lá de trás Mesmo assunto lá de trás Lá da vila Eles estão mastigando esse assunto Até agora E a MC Mara Entrou também no embalo Porque ela tem embate Com o Caio Então aí A Edilene É fiel escoteira Do Caio Defendendo o Caio E o pau torou Foi treta O Breno chama o Caio De Judas O Breno chamou o Caio De Judas Seu Judas Seu Judas Você é o traidor Você abandonou todo mundo Eu bolei de rir com essa treta deles Mas sempre na mesma tecla Na mesma tecla Não muda a tecla O Caio fala Que o Breno queria formar grupo Do mal O Caio disse Que não queria entrar nesse grupo Aí depois mete a Mari No meio da treta A Mari também fala Que o Caio falou Que ela queria ir pro G20 Aquele assunto antigo Então assim Essa treta ainda vai durar muito E eles vão ainda bater Nessa mesma tecla Que ela vai durar muito